Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma receitinha de um bolo de chocolate com banana Bolo de banana com chocolate saudável, fit Então ó, meu Deus do céu, quem pensa assim Meu Deus, não quero fazer dieta, uma alimentação saudável Deu que só alimentar porque eu vou passar fome Fica acompanhando aqui o canal, se inscreva se você não for inscrito Que eu vou vir com várias receitas pra mudar isso na cabeça de vocês E colocar uma coisa que é real, oficial A gente pode sim ter uma alimentação mais saudável Comendo bem, comendo coisas gostosas, como vai ser esse bolo aqui Então sem mais delongas, deixe bastante like se vocês querem mais vídeos desse tipo Se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito pra acompanhar os próximos vídeos De receitinha saudável, exercícios, vlogs e tudo mais Então se inscreva no canal e bora lá ver o que a gente vai precisar Pra esse bolo muito simples, rápido e prático Então pra essa receitinha a gente vai precisar de Um ovo Uma colher de sopa de cacau em pó Detalhe Cacau em pó, não é achocolatado Cacau em pó, 100% cacau Zero açúcar Duas colheres de sopa de farinha de aveia Pode ser farela de aveia também Duas colheres de sopa de água Uma banana nanica E somente isso Agora a gente vai começar a pôr a mão na massa Bom, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai colocar a nossa banana numa tigela Vamos dar uma amassadinha Mas não amassa bem não A não ser que você não goste Mas eu gosto que o bolo fique com pedacinhos de banana Então eu não amasso muito Eu dou uma leve amassada Pronto, agora a gente vai colocar todos os outros ingredientes O ovo O cacau em pó A farinha de aveia E a água Agora a gente vai misturar bem Esse bolo não vai açúcar Porque a banana nanica Ela já é bem docinha Então é o que vai deixar o bolo gostoso O bolo doce Bom, depois de misturar bem Agora a gente vai colocar a nossa caneca E vamos levar ao micro-ondas Agora micro-ondas por 3 minutinhos Gente, o nosso bolo já está pronto 3 minutinhos muito rápido Agora vamos tirar aqui Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Se você quiser comer assim Está ótimo Maravilhoso Só que eu vou colocar um pouquinho de pasta de amendoim Mas lembrando que assim já está perfeito Assim é o bolo Mas eu quero colocar um recheio Uma cobertura Então vamos colocar aqui Cuidado que está quente Cortar aqui ao meio Olha os pedacinhos de banana Que eu falei para não amassar bem Para ficar esses pedacinhos Ai que delícia Meu Deus do céu Então agora eu vou colocar um pouquinho de pasta de amendoim Aqui por cima Um pouquinho aqui também E pasta de amendoim é opcional Se você não quiser Não precisa Porque só o bolo em si já é maravilhoso Então vamos dar uma espalhadinha E agora vamos para a melhor parte Que é comer Provar Ai que sacrifício Nossa Gente que delícia O açúcar não faz falta nenhuma nesse bolo Por isso é sempre bom Pegar a banana nica E bem madura Porque a banana nica é a banana mais doce Isso aqui dá para você comer no café da manhã No café da tarde No lanchinho da tarde Ou naqueles dias que a gente está subindo pelas paredes Querendo um doce Melhor que comer uma casa de bombom Uma barra de chocolate Isso aqui ó É muito bom E mata vontade de doce Gente vou encerrar esse vídeo por aqui Senão vou ficar comendo Comendo e não vou conseguir finalizar Eu espero muito que vocês tenham gostado E para eu saber que vocês gostaram Querem mais vídeos assim Receitinhas saudáveis Deixe bastante like nesse vídeo Se inscreva no canal Quem ainda não for inscrito Façam a minha casa de vocês Porque é uma maravilha Outra maravilha do mundo E quem fizer Me marca lá no Instagram Que eu vou adorar saber Ver as fatias e compartilhar Seguem em todas as redes sociais Principalmente no Instagram Que eu estou em tempo real com vocês Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Agora eu vou comer Da dispensa Tchau Fui Fui Fui